Isolamento social, agora eu sou o cara mais isolado do mundo, quero ver o coronavírus me achar aqui no sul da Patagônia, só preciso achar aquele bendito refúgio. Como é que esse negócio funciona? Se eu tivesse prestado ao menos um pouco de atenção nas aulas de geografia, agora eu não estava aqui nessa fria. Não, não, calma aí, não é corona não, é só uma gripezinha. Olá, caro aluno, olá, cara aluna, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula e na aula de hoje nós vamos trabalhar especificamente com documentos. Nós vamos ver aí quatro documentos de escritório. Nós vamos ver a procuração, o atestado, o aviso e o requerimento. Não exatamente nessa mesma ótima. Lembrando de algumas coisas que nós já falamos nas aulas anteriores, quando nós tratamos do assunto ofício. Toda vez que eu vou preparar um documento, ele existe algumas características que são daquele documento. Cada documento tem as suas características e finalidades específicas. Quando você vai construir o seu, você simplesmente segue o modelo e coloca as informações que são necessárias para que o seu documento atinja o público desejado e tenha a finalidade cumprida, ok? Então nós já vamos aqui para o nosso primeiro documento, que é a procuração. Então, como nós já falamos, hoje nós vamos falar de documentos. Está aí os quatro documentos que nós vamos ver na aula de hoje. Procuração, aviso, requerimento e atestado. E nós vamos direto aqui para a procuração. Eu não sei se você já precisou utilizar esse documento ou se pelo menos já viu alguém precisando desse documento. Esse é um documento muito importante que é para a gente ter cuidado ao elaborar e principalmente no que escrever e também, óbvio, principalmente a quem delegar essa procuração ou uma procuração. Por quê? Porque existem algumas coisas que podem causar aí quando a gente cria procurações e não prestamos atenção no que está escrito no documento. A gente vai comentar aí no decorrer da aula. Então, procuração nada mais é que um texto, né? De um instrumento, de um mandato. O mandato, não confunda com mandado, que o mandado é uma ordem que manda. Aqui é um documento que concede poderes. Você concede poderes a pessoas para fazer alguma coisa no seu lugar. Lembra do mandato? Você concede poderes através do seu voto para aquele vereador, para aquele prefeito exercer uma autoridade em seu nome. Então, isso é um mandato. Então, é um documento no qual você concede seus poderes, sua autorização para que alguém faça algo em seu nome. Obviamente, aqui, como está dizendo, é um documento oficial unilateral, porque ele beneficia somente você, somente uma das partes. Nós temos duas partes nesse documento, que é o ortorgante e o ortorgado. O ortorgante é a pessoa que está concedendo os direitos e o ortorgado é a pessoa que está recebendo os direitos. Mas as pessoas que estão recebendo os direitos de fazer algo no lugar do ortorgante, não é ele o beneficiado. O beneficiado é a pessoa que, por algum motivo, não pode executar aquela ação naquele momento, está impedida por algum motivo e pede para que alguém o faça no seu lugar. Então, a pessoa que está pedindo para que alguém faça algo no seu lugar é o ortorgante. E essa pessoa que vai executar a ação é o ortorgado. Olha que palavrinhas bonitas. O dia que vocês tiverem filhos, já tem dois nomes aí. Ortorgante e ortorgado. Dá até uma dupla sertaneja, não sei. Então, esse documento, ele pode ser, obviamente que nós estamos falando do documento de escritório, ele é escrito. Pode ser verbal, só que o verbal é bastante incomum. Vou dar um exemplo de situação verbal. Quando você vai pegar emprestado a coisa de alguém, lembra quando você era mais novo? E você chegava na casa de alguém e falava assim, olha, meu pai pediu se você não empresta. Olha, meu pai pediu se você não empresta. Então, você veio fazer aquele, pegar emprestado alguma coisa no nome de quem? Do seu pai. Então, isso, você recebeu aí uma procuração verbal. Você foi autorizado em fazer alguma coisa através da sua palavra. Hoje, como nós vivemos num mundo assim um pouquinho mais que a confiança não é tanto o ponto alto, nós precisamos de algo escrito. E mesmo escrito, às vezes, a gente tem algumas questões que acabam aí confrontando nesse sentido. Nós vamos entrar em alguns detalhes ali na frente. Algumas questões que a gente precisa ter na mente antes de realizar a procuração. Primeiramente, é que essa procuração está passando os seus poderes, os seus poderes, a sua autoridade, de fazer alguma coisa para uma outra pessoa. Então, é óbvio que você vai pedir para alguém fazer algo no seu lugar. Essa pessoa tem que ser de confiança, porque você está dando carta branca para que essa pessoa vá lá e execute essa função no seu lugar. Então, é imprescindível que essa pessoa seja confiável. A finalidade desse documento, muitas vezes as pessoas não colocam a finalidade. Colocam lá plenos poderes. Mas o que é plenos poderes? Mesmo tendo a procuração de plenos poderes, ela não pode fazer qualquer coisa que ela queira. Então, assim, sempre é importante que, numa procuração, esteja especificado quais são os poderes que você vai delegar para que a outra pessoa faça no seu lugar. E aí você não vai ter dor de cabeça de alguém fazer algo que você não pediu. Nós temos também aí a pública e a particular. O que é a particular? A particular é quando você pega lá uma folha, você pode fazer a próprio punho isso e escrever o que você quer que a pessoa faça no seu lugar, assinar e beleza. Entrega para a pessoa, a pessoa vai lá fazer aquilo que você pediu. O ideal é que seja digitado conforme o modelo que nós vamos ver ali. Ok? Então, existe uma necessidade de reconhecer firma nessa particular? Não existe. Porém, é necessário esse reconhecimento de firma para que não cause nenhum problema lá na frente. Porque se alguma coisa for questionada, existe uma firma reconhecida e aquele documento foi reconhecido em algum momento. Ok? Então, para que não haja dores de cabeça, você mesmo sendo particular para algo específico, você pode reconhecer a firma de quem? Reconhecer firma é a assinatura. De quem que você vai reconhecer a assinatura? Da pessoa que está ortogando para você os direitos. Ou seja, aquela pessoa que está pedindo para você fazer alguma coisa, é dessa pessoa que você vai reconhecer a firma. Nós temos a procuração também pública e essa é feita somente lá no tabelonato de notas. Ela não pode ser confeccionada em casa porque ela envolve alguns procedimentos complexos. Por exemplo, quais procedimentos são esses? As duas pessoas interessadas vão lá e o tabelonato faz essa procuração. E lá na presença dos dois, eles leem a procuração dizendo quais são os poderes que uma pessoa está atribuindo à outra, qual é a data de validade, que é um outro tema importante. Inclusive teve uma situação bem interessante que aconteceu, que um filho e uma mãe foram no tabelonato fazer uma procuração e no momento de ler, porque daí o tabelião precisa ler em voz alta para as duas partes, quais são os itens que o filho estaria assumindo. O que o filho fez? Ele se escondeu atrás da mãe e no momento ele começou a fazer gesto, não lê essa parte, pula essa parte. A mãe não queria nem ler, ela queria assinar antes, não queria nem ler, mas como foi feito pública, precisaria ser lido na presença dos dois. E a partir do momento que ela escutou o que estava lendo, ela percebeu que o filho estava dando um golpe nela. Olha que interessante, olha que importante isso. E provavelmente você já ouviu falar de alguns problemas familiares que acontecem por causa desse documento. Alguns filhos se aproveitam da idade avançada dos pais, quando eles já não conseguem exercer algumas atividades, fazem uma procuração como essa, o pai assina sem ler muito, sem saber muito do que se trata e passa plenos poderes para que o filho venda, compra terras, imóveis no seu nome. E aí os outros irmãos, como é que fica? Fica tudo bravo, isso dá briga em família, às vezes dá até morte. Você já viu algo parecido com isso? Provavelmente você já viu, tem muitos casos disso acontecendo. Isso acontece por quê? Porque o pai passou a procuração, ou quem sabe o filho pediu uma procuração para o pai, e o pai assinou. E depois que assinou, não tem o que fazer mais, né? Ah, mas existe um detalhe, e aí a gente vai ver, né? O detalhe é que essa procuração não vai ser para o infinito, não vai valer para sempre. Tem a data de validade, por isso que é importante a gente colocar a data de validade ali também. A procuração pública, quando que ela é utilizada? Quando é coisas mais complexas, quando envolve muito dinheiro, com valores acima de 30 salários mínimos, ou seja, doação de imóveis, compra e venda de imóveis, ou providência social, alguma coisa que envolva muito dinheiro, então é ideal que se faça a procuração pública, lá no cartório, no tabelonato de notas, e não uma particular. Particular, você pode fazer, por exemplo, ah, eu preciso retirar uma encomenda no correio. É só eu que posso retirar, mas eu não posso nesse momento, então eu faço uma procuração para que alguém com esse documento vá lá no correio e retire no meu nome, é a mercadoria que chegou para mim, ok? Então, a procuração não tem prazo de validade, como eu falei, mas você pode estipular até quando que essa procuração pode ficar vigente, você determina o prazo de validade, ela pode ser seis meses, um ano, dois anos, então é interessante que esteja escrito no documento. Como eu falei ali, eu estou no exemplo que você tem anteriormente, de ir no correio, então essa procuração tem como finalidade de retirar uma encomenda em meu nome no correio até hoje à tarde. A partir de hoje à tarde, dia 12, não vale mais, né? Então é interessante que você possa colocar no documento a data que termina a validade, né? Cancelamento de uma procuração pode acontecer? Pode acontecer. Para isso, precisa fazer um outro documento, né? Que se diga que aquele, aquela procuração foi cancelada, então foi feito por escrito também. Então o mesmo vale para quem recebe os poderes. Então tem um documento que fala que a procuração foi cancelada. E caso uma das duas pessoas vira a morrer, principalmente o outorgante vira a óbito, a procuração automaticamente ela perde a validade, né? Então se tinha um prazo indeterminado para fazer algum serviço, depois que a pessoa morre, não tem mais validade. Se alguém precisa exercer alguma função em nome do falecido, vão ser outros procedimentos que serão adotados, ok? Quem é que pode receber uma procuração ou fazer uma procuração? Bem, todas as pessoas capazes, e a gente precisa entender o que é uma pessoa capaz, né? Maiores de 18 anos ou menores emancipados, no gozo dos seus direitos civis, poderão fazer uma procuração, outorgando poderes para alguém receber poderes como procurador. Por que que tem que ser maior de 18 ou emancipado? Porque o menor de 18 ou a pessoa que não é emancipada, ela não tem autorização ainda nenhuma, não tem autoridade nenhuma sobre si. Quem é responsável por ela são os pais. Então nesse caso, ela não pode dar uma procuração para alguém, o menor de 18 anos, porque ele não é responsável por si, tecnicamente. Então é outra pessoa que precisa fazer isso. Agora, o maior de 18 anos pode. O menor de 18 anos pode receber uma procuração? Pode. Entre 16 e 18 anos, você pode ser o outorgado. Então, por exemplo, eu como maior de idade, posso passar uma procuração para um de 17 anos, pedindo que ele faça algo no meu lugar. Ele não pode passar a autoridade dele para mim, porque ele não tem autoridade ainda, porque ele é menor de idade. Mas eu que sou maior de idade, eu posso autorizar a ele, que ele faça algo no meu lugar, desde que ele tenha capacidade para aquilo. E aí vai entrar aquele detalhe importante, que é a confiança e a finalidade. Vale a pena, quem sabe, deixar alguém de 16 anos fazer uma compra e uma venda de um carro, de um imóvel? Ele sabe o valor? Sabe como é que vai tratar? Então, isso a gente tem que ter em mente. A confiabilidade e a finalidade do que vai ser feito. Outra coisa interessante é que servidores públicos, civis e militares, em atividade, poderão representar o cônjuge ou companheiro e aparência até de segundo grau. Eles não podem representar mais que isso. Vamos para a frente aqui. Como fazer a procuração? Bom, aqui nós temos exatamente todos os itens que precisam constar na procuração e depois a gente vai ver o modelinho. Na procuração precisa constar ali a palavra procuração, caixa alta, negrito no centro da folha. Ok? Depois, nome, endereço, estado civil, identidade, CPF do outorgante, ou seja, a pessoa que vai conceder os seus poderes. E nome, endereço, estado civil, identidade, CPF do outorgado, a pessoa que vai receber os poderes. depois, na continuação, os poderes que essa pessoa está recebendo ou que o outorgante está passando, até quando vai ser válido essa procuração? Tudo isso vai estar num bloco só de texto. Preste atenção. Tudo isso que eu falei até agora, com exceção do título procuração, vai estar num bloco só de texto. Depois nós vamos ter o local e a data e a assinatura do outorgante, que precisa ser reconhecida em cartório quando for preciso, quando for indicado. Ok? Agora eu vou mostrar um modelinho aqui. E percebam que neste modelinho ele não está no Word. Depois eu vou mostrar no Word. Ok? Então eu tenho aqui o eu, vírgula, o meu nome. O que está em vermelho, eu não vou colocar. Eu simplesmente vou alterar ali e colocar a informação. Então eu, Joel Soriano Muniz, brasileiro, e vou colocando as informações. Identidade número tal, CPF número tal, residente na rua, endereço completo. Nomei e constituo o meu bastante procurador. Por que bastante procurador? Porque essa pessoa que vai receber os poderes que eu estou passando é o que basta, é suficiente para fazer aquilo que eu estou pedindo que ele faça. Não precisa mais ninguém ajudar ele. Ok? Não precisa mais ninguém. E aí eu digo o nome da pessoa, nacionalidade da pessoa, estado civil, identidade, CPF, endereço. Para! O que a pessoa vai fazer? E aí, isso que está em vermelho, repito, não entra no texto. É só para indicar a informação que você vai colocar. ele vai precisar buscar alguma coisa no correio, ele vai fazer uma compra de um carro, de um imóvel, não sei. Você vai dizer ali exatamente o que a pessoa vai fazer no seu lugar. E aí embaixo, o presente instrumento tem validade de dois dias, três dias, dois meses, um ano, a quantidade de tempo que você achar necessária para fazer a atividade que você pediu que a pessoa faça. A contar da data da sua emissão, se antes, alguns ou todos os poderes ora conferidos não forem cancelados pelo outorgante ou pela outorgada. Quem é que pode cancelar a procuração? Principalmente, a pessoa que pediu, ele pode cancelar. E se a pessoa falar, não quero mais fazer isso para você, ela pode também falar, desfaz esse negócio, desfaz esse documento, mediante comunicação por escrito. Então, aqui nós temos as informações. Vamos ver lá no Word como é que isso ficaria? Vamos lá, então. Ok? Agora nós estamos aqui no Word e nós estamos na tela da procuração. É o mesmo texto que a gente tinha visto lá no slide, ok? Só que aqui está de acordo com todas as configurações necessárias para a realização de um documento. Vale ressaltar algumas coisas. Documento de escritório, pessoal, é um documento que você pode ter uma mobilidade, uma flexibilidade em algumas coisas, mas em tese ele é fixo, ok? Você pode na sua empresa alterar alguma coisa se o modelo da sua empresa permite, mas a base dele é a mesma. Estou falando isso porque talvez eu vou mostrar alguns documentos aqui e depois você encontra, ah, mas eu vi diferente, ok? Então eu estou mostrando a base. Pode ser que alguma coisa seja alterada. Uma coisa que é muito alterada é isso aqui, título. Documento de escritório, conforme diz a BNT, é letra 12, mas professor, é título, eu quero colocar um título grande, pisca-pisca, de cor chamativa. Não, não existe isso. É fonte 12, negrito, centralizado. é a única coisa que vai chamar a atenção para o título, é isso. É negrito, caixa alta, centralizado. Nada mais que isso, ok? Ah, professor, mas lá eu já vi documento diferente. É, obviamente você já viu, porque como eu acabei de falar, existem documentos e existem lugares que acabam fazendo de um modo diferente, mas a BNT diz que todo documento, toda escrita do documento é fonte 12, independente se é título ou se é texto, ok? Então aqui eu tenho totalmente configurado aqui o meu, a minha procuração. Então eu tenho a procuração no alto da página, eu tenho aqui um bloco só de texto, olha só, é um bloco só com as minhas informações, com as informações do meu procurador, ou seja, eu ortogante, vou dizer aquilo que são as minhas informações, as informações do meu outorgado, as pessoas que eu vou conceder os poderes, lembrando que aquilo que está em vermelho eu não vou colocar, eu simplesmente vou substituir, eu, Joel Soriano Muniz, brasileiro, casado, eu não escrevo nacionalidade, eu não escrevo na Estado Civil, isso eu tiro, ok? Quais os poderes que vai conferir? Então eu tiro essa parte em vermelho, né? Outra coisa que as pessoas fazem também quando vão digitar, esses espaçozinhos que estão ali, essa risquinha, não é para deixar, é para tirar, você vai substituir essas riscas com as informações, então o que vai chegar é um texto corrido, sem risca, sem nada em vermelho, ok? Sem nada em itálico, então você vai substituir tudo que está ali em vermelho, em itálico, ou a risquinha, pelas informações necessárias, e aí você vai ter o texto pronto da procuração, é as suas informações, as informações de quem está recebendo os poderes, para que vai ser os poderes, o que ele vai poder ser feito, e aí no finalzinho, até quando esse documento vai ser válido, ok? E aí no final você tem Toledo, Paraná, 11 de maio de 2020, o espaçozinho da assinatura, não é para estar escrito assinatura com firma reconhecida, é só para ter o espaçozinho, a pessoa vai assinar e o cartório vai reconhecer a firma, então é isso que é para ter na procuração, vou mostrar aqui de forma completa, vou aumentar aqui a tela, aí você pode ver a procuração inteira, esse modelinho aí eu vou deixar para vocês em Word mesmo, caso vocês precisarem um dia, vocês podem utilizar isso aí como modelo, ok? Então vai estar indo aí anexo ao vídeo da aula de hoje, lembrando aqui que eu tenho o parágrafo americano, não é o parágrafo nosso, qual que é a diferença? O parágrafo nosso ele tem aquele espaçozinho aqui na frente de distanciamento e aqui o parágrafo americano ele não tem, qual dos dois é o certo? Qualquer um dos dois, eu não coloquei agora por uma questão de estética, mas eu poderia colocar o parágrafo americano ou, aliás, já está o parágrafo americano, mas eu poderia colocar o nosso parágrafo tradicional normalmente, ok? vamos para o próximo documento que é o aviso muito bem, agora nós vamos falar de aviso agora são documentos mais fáceis aviso é um documento que tem como finalidade avisar advertir um indivíduo um grupo de pessoas ou uma instituição sobre alguma coisa também pode ser entendido como um anúncio que tem como objetivo fixar uma informação sobre o assunto de interesse regional ou nacional é um documento escrito por meio das quais empresas e instituições transmitem informações ordens convites notificações a empregados ou seja da própria empresa ou a terceiros com quem elas têm interesse em comum é muito comum esse documento quando você passa lá no mural da empresa tem lá o mural e tem algumas folhinhas e algumas delas são avisos a partir de hoje a hora que você passar pelo mural você olha e vê se a estrutura desse aviso está de acordo com aquilo que a gente vai ver aqui outra coisa interessante porque o aviso ele pode variar ele pode ter alguma flutuação de algumas características mas em geral as características que eu vou falar aqui elas deveriam estar presentes em todos os avisos ok tipos de avisos são vários tipos que existem dependendo dos órgãos das instituições e das finalidades nós temos aviso prévio aviso de interrupção de energia elétrica aviso de licitação de férias de expediente especial digital aviso prévio quem sabe é uma das coisas que a gente mais ouve falar por aí e aí você tem aqueles avisos que acontecem no dia a dia aviso que no dia de amanhã vai ser feriado que é feriado ninguém vai trabalhar ou que vai trabalhar mesmo assim com pagamento de 100% então dependendo da ocasião dependendo do motivo vão ser informados através de avisos que são avisos de situações do cotidiano que pode estar colado no mural no elevador avisando sobre as pessoas sobre o interesse de algumas coisas que as pessoas que vão passar ali na frente vão ter acesso como fazer o aviso novamente a gente tem aí alguns elementos primeiro elemento o aviso centralizado negrito letra maiúscula caixa alta no centro da página e ele pode ter um complemento aviso de férias aviso prévio então nesse sentido pode estar complementando alguma coisa a quem se destina esse aviso aviso aos funcionários às pessoas da comunidade aos alunos não sei depende do tipo de aviso o texto com uma exposição detalhada da matéria que é objeto da divulgação e quando a gente fala detalhada não quer dizer que tem que falar tim-tim por tim-tim porque tem que ser objetiva também um fechamento simples que dependendo do aviso pode ser dispensado local e data centralizado veja que até agora as outras estavam ali alinhadas à direita quando não se diz nada é porque está alinhado à esquerda aliás alinhado à esquerda e aqui local e data está centralizado o nome do emitente ou seja da pessoa que fez o aviso e também o seu respectivo cargo porque se ele está avisando é porque ele tem uma situação aí em um cargo que possibilita dele fazer esse aviso então eu tenho aqui um aviso que serve para vocês também aviso centralizado aos estudantes do curso assistente administrativo do SENAI Toledo professor Joel Sr. Nis da disciplina de comunicação empresarial do curso assistente administrativo do SENAI da unidade Toledo relembra a todos os estudantes a importância de realizarem e entregar nas datas fixadas todas as atividades propostas por ele atenciosamente esse é o fecho Toledo 11 de maio de 2020 veja que aqui eu não coloquei centralizado porque aqui não está no Word depois da hora que estiver no Word a gente vai colocar certinho lá o nome e o cargo então o que eu tenho eu tenho o título a quem se destina o texto percebam aqui que esse texto está no parágrafo americano o que é o parágrafo americano é o parágrafo que começa quadradinho no começo da página não tem aquele distanciamento da primeira linha o fecho atenciosamente a data e o local e a linhazinha para assinatura com o nome e a função embaixo ok vamos lá no Word ver como é que fica muito bem nós temos aqui o aviso agora lembrando que nós já falamos aviso caixa alta negrito 12 não mais que isso tem gente que vai escrever um aviso escreve aviso assim na folha toda a única coisa que ele consegue ler na folha é aviso é óbvio que se vai colocar no mural precisa chamar a atenção das pessoas que está passando o local tudo bem mas num documento que vai ser entregue em mãos não existe essa necessidade ok a quem se destina o aviso aos estudantes do curso de assistência administrativa do Senai Toledo então aí tem o aviso que nós já vimos aí no texto né que vocês também tem que lembrar novamente eu tenho um parágrafo aqui americano professor se eu quisesse fazer um parágrafo normal eu tenho que ficar dando espacinhozinha aqui até dar lá uma distância correta não basta eu vir aqui dar um tab ó um toquezinho só eu movimento toda a minha linha pra direita de forma que tem aquela distância de um vírgula vinte e cinco né o tab ou vai estar escrito tab ou vai ter uma setinha pra direita ou pra esquerda atenciosamente vírgula lembra que a data tinha que estar centralizado aqui já está centralizado o nome da pessoa que está realizando o aviso e a profissão então aqui nós vamos ver também esse aviso por completo e novamente nós vamos aqui possibilitar uma cópia desse documento pra que você tenha em mãos e assim que você precisar você simplesmente use esse modelo maioria dos documentos que você usa no dia a dia e no escritório ou na empresa você já tem os modelos salvos no computador e é justamente isso você pega o modelinho altera as informações e salva a nova parte muito fácil vamos para o próximo documento próximo documento que a gente vai trabalhar é o requerimento o requerimento o nome já diz requerimento é um documento utilizado para obter um bem um direito uma declaração de uma autoridade pública requerimento é uma petição dirigida a uma entidade oficial um organismo uma instituição através da qual se solicita a satisfação de uma necessidade ou de um interesse pessoal a gente tem dois tipos aí de requerimentos o simples e o complexo vamos ver o que é o simples e o complexo o simples é quando eu consigo escrever tudo o que eu preciso num parágrafo só de forma sucinta em pessoal devido a formalidade do documento um parágrafo único é um requerimento simples um requerimento complexo é quando se tem necessidade de abordar vários pontos de vista através de uma lógica de ideias articulação e aí vai vir argumentação e aí eu preciso de mais parágrafos lembrando que tem que seguir uma ordem cronológica dos fatos de forma clara e objetiva de causa e efeito para que esse requerimento seja compreendido pela pessoa que vai estar recebendo esse documento também ok como fazer o documento não é muito diferente do aviso você tem a palavra requerimento centralizado caixa alta letra maiúscula em negrito no centro da página você tem o destinatário do requerimento para quem você está enviando para quem você está pedindo alguma coisa e aí pode ter a função da pessoa também a comunicação escrita em si que é aquilo que você precisa e interessante que você tem na comunicação duas partes a exposição e a solicitação a exposição é a que você vai informar as suas informações você está querendo alguma coisa mas quem é você quais são as suas informações então você vai colocar na exposição as informações do requerente porque é você se expor você está se expondo dizendo quem é você depois disso você tem a solicitação vai sempre se iniciar como solicita ou vem requerer dois pontos você tem as suas informações solicita ou vem requerer dois pontos e aí você vai colocar aquilo que você deseja que é o objeto do seu requerimento no final como fecho você não vai colocar lá atenciosamente você coloca simplesmente pede diferimento esse é o fecho local e data novamente como nós já fizemos nos outros documentos nome do requerente e agora é o teu nome porque é você que está pedindo alguma coisa que vai estar lá centralizado ok vamos ver na prática como é que fica requerimento caixa alta lembrando que aqui não está seguindo as configurações do Word porque eu estou aqui num slide do PowerPoint depois nós vamos lá ver no Word então eu tenho lá requerimento para quem a secretaria do Senai da unidade de Toledo eu estou requerendo alguma coisa a alguma instituição e essa instituição neste caso é feminina então eu tenho que usar o acraseado lembra que nem no ofício né ofício é destinado a alguém se fosse masculino se fosse colégio seria ao colégio estadual Cecília Meirelles eu tudo que está em preto fica igual mas você vai ver que tem pouca coisa em preto porque tudo no requerimento vai ser mal dado de acordo com aquilo que você precisa escrever onde você se expõe no que está em vermelho José Alberto Gemelo brasileiro casado torneiro mecânico ou seja nome nacionalidade nós temos aí a Estado Civil e a profissão escrito no CPF sobre o número e no RG sobre o número né e aí concluente do curso eletricista predial do ano tal então tudo isso são informações da pessoa está se expondo vem requerer ou solicita dois pontos lembra que nós falamos que vem requerer ou solicita vai aparecer em caixa alta depois e depois dois pontos então está ali vem requerer o que ele vem requerer segunda via do diploma do supracitado curso supracitado porque ele já mencionou antes qual é o curso já está lá eletricista predial do ano tal período tal turma tal por que ele quer esse diploma você não precisa especificar isso no requerimento mas por bem ele achou dizer que ele precisa de uma segunda via desse diploma porque a primeira via foi perdida numa enchente coisa que não é assim uma coisa tão extravagante de acontecer às vezes pode a gente perder um documento ou por roubo ou por algum fator de incêndio enchente coisa e tal ok só não vale dizer que o gato comeu porque essa já é já é batida né pede deferimento a data e o nome da pessoa que está requerindo aquele documento lembrando então que é sempre uma pessoa ou uma instituição requerendo algo a uma instituição sempre a pessoa que recebe o documento é uma instituição é um órgão ok a pessoa que vai pedir pode ser particular você pode ir lá por exemplo requerer por exemplo o seu histórico na universidade se você não recebeu ele ainda quando você vai requerer você vai lá no protocolo e aí faz um requerimento normalmente nesses casos existe um modelinho que eles usam lá você não precisa levar um pronto como esse ele já tem um você só preenche a mão mesmo e eles fazem o protocolo daquele documento vamos ver como que isso aqui fica lá no Word vamos lá então ok agora nós estamos aqui no requerimento requerimento a secretaria do Senai da unidade de Toledo o texto nós já vimos então a parte em vermelho é a parte que a pessoa está se expondo dizendo quem ela é o vem requerer o que ela vai realmente pedir e a parte que está em verde o que ela realmente quer a linha azul eu coloquei o motivo lembrando que o motivo talvez não é necessário nesse caso a pessoa sou necessário porque ela achou que vão pedir uma segunda via de um diploma de graduação eles não vão querer dar à toa então eu tenho que dar uma justificativa plausível para isso então eu tenho aí o pé de deferimento ou seja que seja atendido o que eu estou pedindo e o deferimento pode ser deferido e não deferido ou seja atendido ou não atendido então esse deferimento pode ser a favor ou o contrário o deferimento vai vir se vai ser positivo ou negativo vai depender da ação de quem tem que julgar e agora então vamos ver aqui novamente por completo olha lá requerimento novamente nós vamos ter esse documento como base como modelo para você caso você precisar então esse aqui é o modelinho do requerimento veja que eles são bem parecidos mas cada um tem a sua finalidade e cada um tem as suas características não é simplesmente abrir o Word e sair digitando qualquer coisa ah fiz um requerimento fiz um aviso não é assim que funciona ok vamos para o próximo documento agora e o nosso último documento é o atestado lembrando que você vai aprender como faz esse documento mas você não vai fazer esse documento para você falar que você não pode trabalhar porque você está de atestado se você mesmo que fez o atestado e nem para faltar na aula esse é um documento onde você confirma e assegura a existência ou inexistência de uma situação de direito ou que temos conhecimento referente a alguém ou sobre uma situação você vai dizer por escrito então afirmar ou negar alguma coisa referente a alguém e dizer você vai assinar e dizer que aquilo é verdade e quem assinar esse papel tem que se responsabilizar perante a lei que aquilo que está sendo dito naquele papel é verdade quanto a sua forma o atestado pode ser mais ou menos rebuscado mediante a sua finalidade dependendo da finalidade do atestado nós temos atestado de antecedentes criminais atestado de bons antecedentes atestado de óbito médico que é o mais comum quando a gente usa na empresa ou do dentista capacidade técnica atestado de pobreza são só alguns exemplos como fazer também não é muito diferente do outro agora lembrando que um atestado eu já falei que você não vai fornecer para você mesmo ele vai precisar a primeira coisa ele é fornecido por alguém que está numa posição maior de situação ou igual você pelo menos naquele momento por que? eu posso ter dois médicos mas se eu tenho um doente o outro que está atendendo que está doente então o que está atendendo está numa posição superior ok? então nesse caso ele é fornecido somente para alguém que ocupa o cargo superior é fornecido por alguém que ocupa cargo superior ou igual a pessoa que está pedindo o atestado o papel do atestado deve conter carimbo ou tímido identidade por isso que é importante sempre ter o carimbo se é um médico tem lá o código do médico tudo certinho para que mostre que realmente aquele papel não é falsificado e aqui é interessante porque o atestado ele costuma ser escrito em atendimento a solicitação do interessado pergunta para você todo médico todo dentista ele tem o dever de fazer um atestado para você sim ou não já pensou ele tem o dever sim só que você precisa pedir imagina só você vai num dentista e está no seu horário de trabalho você precisa de um atestado para levar no serviço dizendo que você estava no dentista por algum problema que você teve o dentista ele não vai adivinhar que você está em horário de trabalho o médico da mesma forma ele não vai adivinhar que é o seu horário de trabalho então você precisa pedir o atestado para ele para que você leve na empresa e aí ele vai atestar que você estava ali com ele naquele momento para aquela finalidade redação do atestado também é fácil basta ter a palavra atestado em cima grito caixa alto centralizado o texto resumido a identificação da pessoa que está emitindo esse documento geralmente com carimbo o nome e o cargo da função de quem está atestado e importante geralmente esses documentos com exceção aí da procuração mas todos os outros teis que é o aviso requerimento e atestado podem e seria aconselhável estar em um papel timbrado o que é o papel timbrado pode ser ter a logotipo da empresa do consultório médico por exemplo ou ter todas as informações daquela empresa então nós temos aqui um atestado veja bem que eu tenho a informação da empresa lá no cabeçalho da folha lá no alto lembrando que aqui nós estamos novamente no slide nós não estamos agora no word depois nós vamos para o word nós temos aqui o atestado caixa alta negrito atesto para os devidos fins que essa parte preto fica igual e aí eu vou dizer tudo isso que está em vermelho é o que eu estou atestando e isso vai variar de acordo com o que é necessário o que vai ser atestado que ele estava no dentista que estava no médico ou aqui nesse caso que ele trabalhou em algum lugar entre um período e outro que não tinha nada contra essa pessoa a data e o nome Joaquim Pedro Silveira proprietário proprietário do que? da empresa tudo sei informática então nós temos aqui novamente um atestado nós vamos ver isso lá no word agora como que fica muito bem então aqui nós já estamos no atestado eu estou mostrando de uma vez só o atestado por inteiro então nós temos aqui um papel timbrado porque eu tenho as informações da empresa eu poderia ter uma logo da empresa eu poderia ter uma logo marca d'água atrás como nós vimos lá no ofício tudo é possível de ser feito aqui eu coloquei só as informações da empresa mas o dia que você tiver uma empresa ou tiver de montar um documento em uma folha personalizada você já sabe o que fazer informações da empresa e a logotipo que é importante atestado atesto para os devidos fins que então essa frase para iniciar ela é padrão de todos os documentos lembrando que aqui está em vermelho mas no teu texto não vai estar em vermelho vai estar em preto dizendo a pessoa o que ela está atestando sobre a pessoa que pediu o atestado então aí você tem a data novamente e a pessoa que está fornecendo o atestado era o proprietário da empresa onde o Falcão Neto trabalhou veja bem que são documentos bem simples ok facinho 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 vai ficar esse modelo também para vocês disponível na sequência no vídeo muito bem então foi esse aí a aula de hoje foram esses os quatro documentos que nós vimos nessa última aula da disciplina de leitura e comunicação espero que vocês tenham gostado da aula mas ainda não acabou porque tem a última atividade que é a última atividade avaliativa você precisa fazer para conseguir a sua última nota então eu peço que você faça o mais rápido possível para que a gente possa concluir e fechar todas as notas para que assim você já saiba também qual é a sua média qual é a atividade que nós vamos fazer nós vamos fazer uma procuração você já tem um modelinho você assistiu aí no primeiro documento da aula como se faz uma procuração na dúvida você volta lá entre os minutos 19 e 23 tem lá esse modelinho no Word exatamente como você tem que fazer como é que você tem que fazer colocar as características do Word você já aprendeu há aulas atrás e colocar os itens necessários de uma procuração quais são esses itens necessários o título centralizado caixa alta bonitinho no meio da página letra 12 fonte arial isso você já sabe não precisa nem estar falando aqui né colocar os seus dados ou seja os dados do outorgante você pode colocar o seu nome mesmo aonde pede documentação você pode inventar lá um número qualquer ou colocar 000 não precisa ser o seu documento real porque não quero saber qual é o seu CPF nem o seu RG isso não é importante importante que você saiba fazer o documento e na sequência colocar os dados do outorgado ou seja das pessoas que vai receber os poderes para fazer a tarefa que você está pedindo para que ela faça no seu lugar ok e aí no final você vai colocar o que essa pessoa irá fazer no seu lugar então os dados do outorgante ou seja os seus dados uma outra pessoa qualquer que é o outorgado e aí o que ela o que essa pessoa vai fazer no seu lugar essas três informações é um bloco só de texto aí depois você vai dizer qual é a validade desse documento e vai encerrar esse documento colocando a data e local a data que você está fazendo o documento e o local é Toledo e aí o espaço da assinatura lembrando que se você olhar lá no modelinho entre os minutos 19 e 23 tem algumas coisas que estão em vermelho aquilo que está em vermelho você não coloca você substitui com as suas informações outro detalhe importante você não coloca os isquinhos para preencher por cima não você substitui os isquinhos ou seja a parte que está grifado com as suas informações então no documento que vocês vão enviar como avaliação não vai ter nada em vermelho ou nenhuma das palavrinhas que estão em vermelho e também não tem nada grifado são só as informações aquele grifado em vermelho é só para mostrar que aquilo precisa conter as suas informações aquilo vai sair do texto e vai entrar as suas informações no lugar facinho 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 para conseguir a última nota da nossa disciplina então basta você seguir o modelinho e fazer o mais rápido possível para que você tenha a sua média então siga bem os conselhos e as dicas da aula de hoje para que você não entre numa fria que nem eu até mais pessoal tchau 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 tchau